Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Ivna Corbucci e hoje tem mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Galera, vocês me pediram muito, pediram aqui no canal e pediram lá no Instagram pra gente mostrar a nossa nova casa pra vocês. E hoje eu vou mostrar pra vocês a nossa área de serviço e a nossa cozinha. Sim, agora a gente tem área de serviço. Então bora lá! Mas antes, se você não conhece o canal, se inscreve aí, deixa o joinha e segue lá nas redes sociais. Bom, então bora lá! Pra quem não assistiu ainda o vídeo da nossa kit que a gente morava antes, eu vou botar aqui no e-card pra vocês assistirem, era bem pequenininha. E eu vou começar aqui mostrando primeiro essa bancada enorme que a gente tem. O que você achou, amor? Boa! Vai dar pra gravar bem, hein, aqui? Sim, vai ser um cenário muito legal de cozinha. Excelente pro Corbucci Eats. É, o pessoal já tá conseguindo ver também todo o fundo, bonitão. É, eu vou passar por cada coisa com calma. E, bom, temos essa bancada de granito, né? Aqui é integrado com a sala, mas o Ricardo não vai mostrar ainda. E aí a gente tem vários gavetões aqui, mostra aqui. Então, gente, eu vou mostrar bem do jeito que tá, assim, na realidade, tá? A gente entrou no apartamento e não mexeu em nada nele, não deixamos ainda com a nossa cara. E aí, isso tá meio zoneado. Então, essas duas gavetas aqui, meio que... Ah, não. Essa daqui é pra colocar... Pote. Potes grandes, né? E essa daqui meio que tá, tipo, zoneada de saco. Sacola de supermercado. Aí esse gavetão ficou pra todas as coisas de suplemento, de whey, bababá, tudo que é fit. Drogas. Drogas. E aqui, por enquanto, ficaram as coisas de área de serviço. Depois eu vou mostrar pra vocês a parte da área de serviço. Micro área de serviço, né? Mãe enganação. Ah, aqui na bancada a gente tem um... Essa torre de tomada e USB. Peraí. Então a gente consegue usar os eletrodomésticos aqui e quando acaba a gente fecha ela. Muito prático. Muito bom. Então tá, vamos por aqui. Geladeira enorme, nem se compara com a que a gente tinha antes, né? Não sei nem como é que tá a bagunça da geladeira, galera. Não, tá tudo arrumadinho. Hoje eu fiz comida. Olha aí. Milhões de potes com comidas. Olha o tanto de ovo ali, cara. Enfim, né? E aí aqui a gente tem uma gaveta que é tipo uma adega. Você pode, na verdade, colocar se você quer pra vinho, pra deixar a cerveja bem gelada. Bem legal. E aí a gente controla tudo por aqui. E o nosso congelador ficou embaixo. Assim, eu acho que é umas quatro vezes maior do que o nosso outro. É. Mas assim, eu não gosto com muito congelador embaixo. Eu gosto, porque como a gente usa menos, fica mais embaixo e a gente não tem que se abaixar tanto, né? Mas enfim, gosto é gosto. Aqui temos o micro-ondas. Véio que só, inclusive, né? O botão é novinho, porque a gente trocou, tem dois dias. Ah, só esse botão quebrou. E aí tem embaixo receitas pra fazer no forno. Boa. Pra gente fazer aqui. Sem queimar a casa, né? Por favor. Vocês viram o vídeo do cookie? Eu vou deixar aqui no e-card. Lá nos Estados Unidos a gente quase tacou fogo no apartamento. Tá, agora vamos pra cá. Aqui a gente tem uma dispensa que tá meio zonhada. Oi? Mostra como é que é. Ah, então. Ela é de toque? Touch. Touch. Tá meio bagunçada, depois eu vou deixar tudo bem organizadinho por cor, por tipo, por refeição, sei lá. Aqui a gente tem que comprar 70 mil potes, um pra cada coisinha diferente. Pra tempero, pra sal. Então, o que que acontece? Lá nos Estados Unidos eu tinha comprado um monte de pote organizado tudo. Tava lindo, maravilhoso. Arroz, feijão, não sei o que. Chego aqui eu não quis comprar de novo não, gente. Quando a gente for de novo lá, eu vejo se a minha amiga ainda guardou algum, a Maitê. Pego lá com ela, senão eu compro por lá mesmo, porque aqui é muito caro, né? Então, vai ficar por enquanto no saco. Aí aqui temos o cooktop, cinco bocas. Lívia. É. Na kit a gente já tinha, né? Cinco bocas. Então, na verdade, esse daqui só é mais espaçado. Tá meio sujo, né? Eu, sinceramente, curto mais o outro que a gente tinha, que a boca maior era no meio. No central, né? Da ficha. E os acionadores não eram na lateral, eram aqui na frente. Até porque se você tentar acionar o negócio daqui assim, ó, você morre. Porque, entendeu? Olha só, não faz sentido. É, então, por exemplo, fogão desse assim, pra minha sogra querida, te amo sogra, não ia dar certo. Porque ela ia se queimar, com certeza. Mas, enfim, a gente já aprendeu o macete aqui e tá dando certo. Aí a coifa de embutir, né? Com 500 mil velocidades aí de exaustor. Aqui em cima ficou um armário. Que aí, no caso, a gente guarda a air fryer. O trituradorzinho, né? O processador que a gente trouxe lá dos Estados Unidos. Precisa de transformador. Porque ele queima. E ele tá meio que sem uso ainda. Tá indefinido. Tô botando uns... Uns garrafinhos, ó. Aqui embaixo ficou só a gaveta, né? Então, estão todos os talheres aqui. Por enquanto, assim, com esse daqui mesmo, depois eu compro mais bonito. Esse aqui foi o que a gente ganhou no casamento. Ah, o talher foi. Mas eu tava falando do pote pra guardar. Oxe, eu acho de boa esse aqui, velho. Qual o problema desse aqui? É o mais barato do rolê. Então, eu gosto dele. Aí aqui ficaram, enfim, outras coisas. Panos, formas. Zoneado. Papel toalha que acabou. A vida como ela é. E aqui estão as panelas. Que eu achei melhor deixar aqui mais próximo do fogão. Exatamente isso, galera. Temos uma panela. Não, pô. Tem essa daqui também. É, mas você saiu de macarrão. Não conta. Uma leiteira e uma panela. Tá bem. E uma frigideira. É isso que a gente tem. A frigideira tá lavando. Temos uma Alexa agora. Nossa companheira. Alexa, diga oi. Oi. Estou aqui. Alexa, faça um beatbox. Tá bom. Alexa, para, por favor. Então, uma vez eu perguntei se ela gosta de mim, ela disse que não tinha certeza. Alexa, qual o meu nome? Estou falando com o Ricardo. Alexa. Opa. Alexa, você gosta de mim? Claro que podemos ser amigos. Você parece ser muito legal. Eu sou legal? Tá bom. Alexa, obrigado. Estarei aqui quando precisar novamente. Tá bom. Continuando. Aqui a gente colocou prato, copo, as coisas mais do dia a dia para ser rápido de pegar, a gente colocou aqui. Ah, detalhe, o nosso micro-ondas é pequeno e o prato é grande, então com esse prato não dá para colocar no micro-ondas, ele bate. Exatamente. E aqui ficaram os potes. Olha, quantos potes que a gente tem aqui. Não, mas é porque a geladeira está cheia, né? É verdade. Aí a gente está na geladeira. E aqui eu acho que a gente colocou a panela elétrica? Foi. Foi. Gente, a gente... Pelo que lado dos Estados Unidos. Vocês viram que agora a gente tem muito espaço e, tipo, não está nada ocupado, né? Enfim. Somos minimalistas. É. Nosso filtro que já veio com apartamento também. Ah, peraí. Alexa, ligar luz fogão. Pô, Alexa, não faz isso comigo não, cara. Ela não está fechando. Ela está... Nosso fogão não está respondendo. Ah, tá bom. Agora vai. Alexa, ligar luz fogão. Pronto, então. Temos agora essa luz que, cara, ajuda muito. Eu que sou ceguinha com a bancada preta, não tem como, né? E para finalizar a nossa cozinha... Peraí, agora não deu para mostrar o filtro direito porque estava escuro. Ah, verdade. Mostrei o filtro. Esse filtro é muito bom. Muito tópico. Ele tem água natural, fria e gelada. Ou seja, se você não quiser aquela água que dói de gelada, tem água fria. É. E as prontinhas, assim... Aí eu coloquei umas mini suculentas, eu chamo elas de mimis. Elas são suculentas mesmo? Eu sei, né? E aí a gente só precisa esprear... Esprear. Ela uma vez na semana e ela continua assim. Bonitinha, né? E para finalizar a nossa cozinha top, o elemento final... Nossa, o que mais trabalha aqui em casa. Nossa lava-louça que, inclusive, está funcionando agora. Nossa, está funcionando nesse momento. Não vai dar para mostrar dentro. Mas, assim, a gente está poupando muito tempo por causa dela, né? É, demais. Nossa, a melhor coisa da vida. Ok. Tá, tem uma coisa legal. Ó, isso aqui eu gosto bastante. A torneira, ela é super flexível. É verdade. Então, assim, se você quiser, tipo assim, enxargar alguma coisa e não quiser espirrar muito, você coloca ela aqui pertinho, né? Tipo assim, você vai enxargar uma franga para ele não ficar espirrando. Ou então você está lavando um pote muito grande, aí você coloca ela aqui em cima, assim. Porra, muito top. Aí depois ela fica toda torta, igual uma... Sim, uma jeboia. É, tem que deixar bonitinha, né? Ok, vamos para a área de serviço? Sim. Nossa, é gigantesca a área de serviço. Então, a gente colocou uma cafeteira aqui, mas é porque a gente não usa muito esse tanque escondido aqui, ó. Olha aí. A gente tira aqui, puxa aqui e pronto. Pode usar para lavar tênis, sei lá, meio, qualquer coisa que você quiser. A gente não usa tanto, né? Mais ou menos uma vez na semana. Então, acaba que a cafeteira fica em cima dele no dia a dia. Ah, aí aqui embaixo ficaram as coisas de área de serviço. É, hormônio, maciante, bacia, balde, enfim. Ah, eu não falei desse daqui de baixo aqui. Por enquanto eu estou colocando... Vou começar a colocar coisas de planta. Verdade, eu nunca abri esse armário. Aqui tem um... Acho que é fertilizante, qualquer coisa assim de planta. E a agulha para jogar nas plantas. Então, vai virar o canto do jardim. Aqui, olha só, temos escondidinho. Com o mesmo sistema lá de... Touch. Fecha o toque. É a nossa máquina de lavar roupa. Finalmente, uma máquina em casa. Ela lava e seca. Ela lava e seca. Seca, entre a... Seca, depois de 10 horas. Depois de 15 horas, depois de você ficar pobre de tanta energia que você gastou, ela seca. Mas tem uma coisa legal dela também. Você pode colocar a roupa depois que já estiver ligada. Tipo assim, esqueceu alguma roupa, você pode colocar aqui durante o ciclo. Meio inútil, né? Tudo bem. É, a gente não usou nenhuma vez, tanto que estava assim, né? Ah! E aqui temos um... Eu ia falar. Aqui temos um prato Corbuti Itz. Esse aqui é grandinho. Foi caro? Foi, acho que, 130 reais. Tá na hora de usar de novo, né? Sugestões, desafios, coloquem aí nos comentários. É isso? Não. Faltou coisa. Primeiro, você não falou do piso, né? O piso é bonitinho também. Ah, é. Então, esse é aquele piso flutuante. A gente gosta muito desse, desse tipo, né? Tinha lá no nosso apartamento dos Estados Unidos. A gente acha muito prático de limpar. Sim. E não precisa ficar jogando água. Se cai coisa, não quebra eles assim tão fáceis. Ah, é. Eu derrubei um copo uma vez da bancada. Ele quicou. Ele quicou e, tipo, ficou lindo. Ali estão todos os nossos tênis bonitinhos. E a gente vai colocar uma sapateira ali, né? Ah, tá. Deixa eu falar. Essa parede toda branca aqui, com um interfone, lembra o quê, né? Aquela nossa parede lá da Kit. Que também tem vídeo. Então, futuramente eu quero mexer nessa parede. Talvez colocar um aparador, colocar alguma arte aí. Ou uma sapateira. Então, assim, vai vir vídeo, com certeza, dessa parede pra vocês. Legal. E aqui, perto da porta de entrada, a gente tem pra finalizar a área de serviço. A gente consegue guardar... Chega pertinho. A gente consegue guardar o varal, a escada, o que mais tem aí? A vassoura. O aspirador de pó. O aspirador de pó. Isso tudo tá atrás da geladeira. É um vão que ficou. E aí a gente coloca aí. É isso, galera. Ah, por último, tem aqueles dois armários ali aqui. A gente não chega, então a gente nem sabe o que tem lá. Então, na verdade, a gente nunca colocou nada. Então, é isso. É só pra quando tiver mais coisas. É isso, galera. Acabei de apresentar pra vocês a nossa cozinha, a nossa gigantesca área de serviço. Comenta aí nos comentários se vocês gostaram, se vocês querem ver o resto da casa. E, se você não tá inscrito ainda no canal, se inscreve aí, deixa o joinha e segue lá nas redes sociais. Beijos e até a próxima. E aí E aí E aí E aí Tchau.